Olha, foragido da justiça morreu num confronto com a Rotam. Quem tem as informações é o repórter Douglas Fernandes. Isso mesmo, viu, se vê, isso aconteceu ali na GO 536, que liga a GO 020 a senador Canedo. Neste trecho aí aconteceu esse confronto, porque esse criminoso faccionado estava sendo já procurado pela polícia e quando viu os homens de preto, decidiu revidar. Ao meu lado está o tenente Aguiar, que vai dar mais informações pra gente. Tenente, explica direitinho o que aconteceu, porque esse homem era um homem bastante perigoso a serviço do crime organizado. Boa noite. Boa noite, Douglas. Boa noite, Silvio. Como você bem disse, Douglas, era um cidadão de alta periculosidade, membro de uma facção oriunda do estado do Rio de Janeiro e que tenta se estabelecer aqui no estado de Goiás, contudo não vão conseguir que as nossas forças de segurança vão sufocar até a última instância. Esse indivíduo, ele comandava o tráfico de drogas, mandava cometer homicídios na região do residencial Itaipu, Real Conquista. E esse indivíduo, uma vez que ele se encontrava foragido da justiça, ele se omiziou em um condomínio na cidade de Senador Canedo. As notícias chegaram até nós, dando conta desse perigoso traficante, assassino, e nós iniciamos nossos levantamentos de inteligência. Nosso serviço de inteligência constatou que esse indivíduo realmente estava se omiziando em Senador Canedo, constatou ele saindo do condomínio que ele estava se escondendo e solicitou apoio de uma equipe de Rotam para tentar fazer a abordagem e cumprir o mandado de prisão que existia em desfavor dele. Uma vez que a equipe de Rotam tentou proceder com a abordagem, o indivíduo, não querendo voltar para o sistema carcerário, optou pelo confronto com a equipe de Rotam, que revidou a altura com o preparo e o treinamento que nós temos. Esse indivíduo foi neutralizado e veio a óbito na UPA de Senador Canedo. Presidente, pelas informações, há muito tempo ele agia aí na região do Jardim do Residencial Itaipu. Inclusive, depois que o cerco começou a fechar, ele foi se esconder aí nessa região que a gente está mostrando aí, onde aconteceu o confronto, né? Exatamente. É um indivíduo que se intitulava dono do tráfico de drogas na região do Itaipu, do Real Conquista, como eu disse, membro de uma facção que tenta se instalar e tentou se homiciar em Senador Canedo e, como eu disse, não quis ter o seu mandado de prisão cumprido e teve o resultado que não poderia ser outro. Tenente, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa. Está aí, Silvia. Obrigada. Só uma última pergunta, Tenente. Como é que fica a saúde psicológica dos senhores? Então, Silvia, nós somos preparados para isso, né? Como você até mostrou uma parte do nosso amigo Fred Silveira participando do nosso curso, nós somos preparados para isso, Silvia, para ter coragem, ou seja, para ter firmeza de espírito diante de situações adversas. Então, nós somos preparados para isso. O psicológico, apesar do susto, apesar do momento de medo ali, nós sempre tentamos nos manter controlados para que o trabalho da polícia seja bem feito, preservando vidas e aplicando a lei. Eu venho só fazer uma pergunta aqui rapidinho para o Tenente. Tenente, quando o senhor fez o curso, começaram quantos e sobraram quantos? O meu curso, que foi o último, o 19º Cor, iniciaram 89 candidatos e formaram 55. 89,55. Isso mostra, Silvia, como é difícil você conseguir essa patente de ser um rotanzero. Armaria, até aí. Obrigado, mando um abraço para o pessoal da Rotanda.